Olá Virginianos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Meu nome é Rafaela, para quem está começando a ver o canal agora Vamos para mais uma tiragem do signo de Virgem, para quem tem só Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter e meio do céu em Virgem Dá uma olhada no seu mapa astral, por favor, tá bom? Se você é novo por aqui, por favor, fique aí que na sequência tem uma explicação de como funcionam as tiragens do canal, tá? Veja com atenção para você não ficar confuso durante a leitura Caso você entenda de primeira, nas próximas vezes pode passar essa parte direto para a tiragem Não precisa ver sempre, tá? Mas pelo menos uma vez veja com atenção, tá bom? É isso e daqui a pouco eu volto Então, gente, eu fiz esse vídeo aqui para explicar para vocês como é que funcionam as tiragens Vocês não precisam ver sempre, pelo menos uma vez eu peço que vejam, vamos lá Pegue somente o que fizer sentido na tiragem, o que não fizer sentido você deixe de lado, tá? Às vezes a mensagem não vai inteira para você Às vezes só vai a parte do início, às vezes só vai a parte do meio, às vezes só vai a parte do final Então eu peço que, por favor, gente, veja sempre o vídeo até o final, tá? Porque às vezes a mensagem vai só fazer sentido lá no final mesmo, tá bom? A tiragem, às vezes, no início fica um pouco confusa Por favor, persista, porque no início eu ainda estou arrumando as ideias ainda Porque eu tiro muitas cartas e isso é normal, tá? Então, por favor, sempre fica até o final do vídeo, tá? Minhas tiragens são longas, então se você tem uma certa pressa Tem uma opção aqui no vídeo, no YouTube, para você apressar o vídeo, né? Deixar um pouco mais acelerado, tá? Se nada fizer sentido na tiragem, eu peço que vocês vejam as outras tiragens dos outros signos no mapa de vocês Nas casas de ascendente Lua, Vênus e Júpiter, tá? Assim, para você saber quais signos que vocês têm nessas casas, você precisa fazer seu mapa astral Aqui na descrição do vídeo, eu sempre deixo links para você fazer o mapa astral de graça Mas vocês têm a opção de procurar outros links na internet, não se sintam presos a isso Vocês fazem o mapa astral, pegam os signos que saem nessas casas de ascendente Lua, Vênus e Júpiter E passam a acompanhar as tiragens desses signos também, que pode ter informação para você nessas tiragens também, tá bom? A tiragem, ela é temporal Para algumas pessoas, a situação que vai... A tiragem de hoje, a situação já aconteceu para algumas pessoas Para outras, vai acontecer agora Para outras, só uma lá na frente, tá? Então, peço que você sempre olhe a playlist desse signo que vocês vão assistir agora De repente, uma tiragem que eu fiz mais antiga, só vai fazer sentido para você agora Ou até mais lá na frente, tá bom? A tiragem pode vir espelhada Gente, tiragem espelhada, quando a tiragem é uma conexão sua Uma pessoa conectada a você, sai na sua É muito comum mesmo Muito, 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 muito comum mesmo, tá? Não se espantem Então, por exemplo Se você está lidando com alguém que é desse signo que você vai assistir agora, tá? Mas você não é desse signo, essa tiragem pode ser para você Vou dar um exemplo Vamos dizer que você é de Libra Mas sua conexão é de Peixes, tá? A tiragem dela, mesmo ela sendo de Peixes, pode sair na de Libra É muito comum isso acontecer, tá? Gente, não se espantem Por algum motivo, o universo quer que você saiba o que está acontecendo na vida dessa pessoa Por isso que ela bota a tiragem dela, a situação dela na sua tiragem É muito comum isso acontecer, tá? Outra coisa que eu queria avisar Eu não falo de energia dos signos nas tiragens Por quê? Porque a energia, tipo assim, dos signos, né? Nas tiragens, tipo assim Ah, a eremita tem energia de virgem O carbo tem energia de câncer A estrela tem energia de aquário Por quê? Porque eu tiro muita carta Então, você vai ter todas as energias ali, tá? E tome muito cuidado com isso Porque isso não tem muito a ver, não Vou dar um exemplo Vamos dizer que eu sou Tem você aí Aí você está lidando com duas pessoas Uma pessoa que tem o signo principal de Capricórnio E outra pessoa que tem o signo principal em Libra Mas a que tem o signo principal em Libra Tem Lua em Capricórnio Aí você fica pensando que, de repente, se sair uma carta lá do signo de Terra Que a pessoa é a que tem o signo em Capricórnio Não, pode ser uma pessoa que tem Lua em Capricórnio Que é um signo forte no mapa, tá bom? Então é isso, gente Vamos lá assistir a tiragem, então Então, gente, vamos lá para a tiragem de virgem Lembrando que a tiragem é temporal Para algumas pessoas já aconteceu a situação Outras vai acontecer por agora E outras demoram um tempo, tá, gente? Pode demorar meses, tá? Caso ressoe, porque nem sempre a tiragem é para você Vamos lá começar com o You Are Yourself Eu já embaralhei bastante antes Não preciso ficar embaralhando Todos os oráculos que eu uso aqui nos vídeos Eu deixo na descrição do vídeo Não preciso ficar perguntando, tá? Até com o link, quem quiser comprar E, gente Deixa eu falar depois, então Deixa eu tirar a carta primeiro Tentação Cura Alguma coisa está te tentando aí Eu não estou sentindo uma energia muito boa Às vezes, quando eu falo atento Dá muito uma energia de diabo E cura É uma questão de cura aqui Deixa eu tirar o oráculo da bezedeira Ah, gente Quem puder ajudar o canal E ser membro do canal Está por R$4,99 É o plano mais barato Mas é o que engloba quase tudo Está que dá direito a Vídeos exclusivos de tirar de tarot É por mês, tá? Lives Eu ainda estou Está entrando pessoas aos poucos aí Eu vou fazer tirar de tarot com temas que vocês escolherem Tá? E para quem já é Já é membro Eu vou começar esse final de semana Já fazer um vídeo Eu vou contatar vocês O que vocês querem que eu fale no vídeo de tarot, tá? Tem várias coisas também Dúvidas de tarot É live de dúvidas de tarot Para quem quiser tiver dúvida Essas tiragens Esses vídeos De tirar de tarot com temas que vocês escolherem Sorte Momento de arriscar E fartura Não tenha vergonha de merecer Não tenha vergonha de merecer É, o universo está falando para você arriscar alguma situação na tua vida aí Que você talvez esteja empurrando com a barriga Está empurrando com a barriga? Não sei Vamos ver com o tarot O louco, ó Início de uma nova jornada Está no fundo do baralho Ah, meu Deus Não tenha vergonha de merecer É momento de arriscar Vamos lá É, página de espadas Foi mal, gente Oito de copas Oito de copas é uma cara para se abandonar uma situação Bom, o que mais? Cinco de ouro Tristeza Está vendo essa florzinha murcha aqui? Rainha de copas Nossa, cinco de copas Gente, tem uma tristeza aqui profunda, cara Nossa O que está deixando vocês assim? Pagem de copas O que essa página de espadas está aí? Pagem de espadas pode falar de comunicação Uma carta fala de Ser um detetive De estudo Cavaleiro de ouro Mas nesse baralho aqui Esse cavaleiro de ouro Está com esse bichinho Com essa carinha triste Sabe? Para baixo Gente Quatro de copas Só carta ruim Ai, meu Deus Então a gente vai ter uma energia de depressão aqui, gente Com alguns de vocês, tá? Espero que não Cinco de ouro Quatro de copas é uma carta que fala de apatia emocional Sabe? O enforcado inverteu É um mocego Esse baralho aqui é um mocego Olha só a imagem dessa carta aqui Hum Coisa escura Sei lá Um vampirismo O julgamento Hum Cinco de copas Calma aí, tá, gente? Eu já vou explicar Não tô ligando as pontas aqui ainda Nove de pa... Gente, só tá caindo o cartão ruim Tô sentindo uma pessoa depressiva aqui Esse págino de espada me simbolizando uma pessoa Que fica o dia inteiro na internet E não faz mais nada Seu págino de espada é uma... Pode falar de internet também Ó, nove de espada Meu Deus Um desespero aqui É, gente O que que eu vou começar aqui já? Pode ser uma questão de trabalho, tá? Tem oito de ouros aqui Alguma coisa Tá deixando vocês extremamente tristes O cinco de ouros É o café de tristeza De abandono De baixa autoestima Pode ter algum envolvimento Com perda financeira Se você perdeu algum dinheiro Ou foi abandonado por alguém Tá? Enforcado, invertido Vou até clarificar Que pode ser várias coisas Pra mim aqui não vem nem no sentido De ser um forcado Pra ter um morcego aqui Tipo assim Um vampirismo Uma escuridão aqui Pra mim ser um forcado Vem mais no sentido De você Eu tô me sentindo aprisionado Tá vendo? Que ele tá preso Assim Essa flor murcha aqui Aí vem o cinco de copas Que fala de tristeza Também De arrependimento De ficar lamentando Nove de pausa É uma carta que fala De você ficar Cansada Eu tô fazendo as minhas coisas Do dia a dia Levando a vida Pra frente Mas de uma forma Sempre cansada Todo dia Pra mim é um sacrifício Eu tô cansado Tanto que essa é a carta Da cura ali no oráculo Aí infunda no baralho Nove de espada Nove de espada Ansiedade É uma carta que fala De ansiedade De não consigo dormir direito De Sabe Até de Alguns de vocês Pode até estar com Ah espero que não Síndrome do pânico Alguma coisa assim Cara Cavaleiro de ouro É um cavaleiro Que ele é muito lento Eles fazem as coisas Ele é muito pé no chão Mas ele é muito lento Quer dizer Isso aqui também tá simbolizando Até com essa carinha tristinha Nesse bicho aqui Que você tá fazendo as coisas Tudo arrastado no dia a dia Aí vê se páginas de espadas Eu vou clarificar aqui Ó Cinco de ouro De novo Cá de tristeza Algum de vocês Pode ter tido Uma perda financeira Tá Tá trazendo Essa tristeza aí Deixa eu ajeitar aqui Vamos ver aqui Eu quero clarificar Essa página de espadas Claro que eu vou Eu vou Desmiuçar mais Pra saber Que que a maioria de vocês Qual o motivo Da maioria de vocês Claro que não vai ser tudo Mesma coisa pra todo mundo O que que essa página de espada tá aí? Três de copas Eu hein De novo Cinco de ouro Pá de espada também Pode ter tido Alguma informação Forcado Eu não falo De que que esse três de copas Tá com página de espada Ou então você ficou sabendo De alguma informação Que tem a ver com outras pessoas Que te trouxe Uma grande tristeza Três de copas Tá e por quê? Quatro de Fala de círculo de amizades também Tem outras pessoas Envolvidas aqui Mais de uma Pra algum de vocês Pode ser um grupo De pessoas Que te magoou Ou vai te magoar Né gente Pra algum de vocês A situação vai Vai demorar Pra acontecer Já fica um alerta Aqui Ai Rei de ouros Hummm Ó De novo Três de ouro Com seis de copas Gente Vocês descobriram Alguma coisa Que tava fazendo aí Que você não tava vendo Meu celular Meu terceiro celular Está tocando aqui Três celulares Gente Três celulares É que um é pra atendimento De tarô Só pra isso Rei de ouro É um rei Empreendedor Pode ser uma questão De trabalho Ou então Outras pessoas Envolvidas com você O enforcado Invertido Pode simbolizar Uma situação Que você não tá vendo Com clareza A três de espada Aqui embaixo Tristeza Com mais gente Envolvida Enforcado Invertido Um de vocês Se a tristeza For de alguma descoberta Ou vai ser De alguma descoberta Se for questão De romance Gente Pode ser que tenha Mais gente envolvida E não tá Na parada O texto de copa Pode falar de triângulo Pode ser até um casamento Você tá De repente Se relacionando Com uma pessoa Você descobre Que ela é casada O quarto de copa Fala de casamento Também Aqui não tá Só romance Tá muito geralzão mesmo Mas alguns de vocês Porque o pai de espada Fala de comunicação Alguém vai te falar Alguma coisa Ou você vai ver Vai buscar informação Porque o pai de espada Me fala de estudo Eu tô estudando Uma situação de longe Tô avaliando De repente nessa avaliação Você vai descobrir Alguma coisa Enforcado Invertido Ah gente Três de ouro De novo Parcerias Parcerias Três de ouro Eu falo de parcerias Muitos de vocês Do trabalho Nove de ouro Aqui Esse enforcado Aqui Invertido Tá me simbolizando Até com Com essas duas cartas Aqui Três de ouro Nove de ouro Que você vai Você até se sacrificava Para essas pessoas Aqui Eu tô sentindo Essa tristeza Porque alguém Pessoas De passar a perna Você se sacrificava Por essas pessoas Aqui Agora você quer Ficar independente Pelo visto Tem um arrependimento Porque essas pessoas Fizeram alguma maldade Com você Cavaleiro de ouro Esse cavaleiro de ouro Olha assim Na tristeza Na cara do bichinho Sacerdotismo Ai meu Deus Isso aqui pode simbolizar Roubo de dinheiro Pelas costas Coisas escondidas Sacerdotismo Pode coisas ocultas Alguma coisa Estava escondida E você ficou sabendo Um carro Um imperador O que a sacerdotisa Saiu aí Ou então Você saindo De fininho Dessa situação Você não vai se permitir Dar as costas Para essas pessoas E ir embora Você vai sair De fininho O que a sacerdotisa Tá aí Seis de espada O que eu falei Seis de espada É pegar o barquinho E ir embora Chega Não aguenta mais Essa galera Aqui pode ser um acúmulo De várias situações Que você viveu Com esse povo O que você não aguenta mais Chega Essa aqui pode simbolizar Você montando Uma estratégia De sair de fininho Sem contar para ninguém Que o seis de espada Também pode simbolizar Uma mudança De local de trabalho E uma mudança De casa É tipo como se Essa descoberta Aqui Sentindo uma coisa De descoberta Vai ser a gota d'água Se a dispara Também simplesmente Simboliza Você abandonando A situação Que é muito É Tempestuosa Digamos assim E aerofante Um enforcado Aerofante Fala de uma proteção Vamos tentar Tirar mais carta Aqui embaixo Seis de espadas De novo Rainha de copas Primeira energia de você Essa rainha de copas Rainha de copas Com seis de espadas Você pode até Abandonar essa situação Mesmo ainda tendo Carinho por essas pessoas Ou por essa pessoa Pode ser uma pessoa só Mesmo tendo amor Para essas pessoas Ainda vou acabar Abandonando Acho que Isso que eu estou sentindo Vamos ver aqui Seis de espadas Ais de paus Ais de paus Oito de espadas Quatro de ouro Tá vendo Tá vendo esse ar de paus Aqui parece Uma iluminação Vem duas cartas Que fala De crenças limitantes De cabeça fechada De cabeça fechada Ais de paus com seis de espadas É por isso É por isso que eu saio no oráculo É o momento de arriscar O mundo Finalizações de ciclos Importantíssimos É uma finalização de um ciclo muito longo Para a maioria de vocês Se for um trabalho Um trabalho de muito tempo Oito de ouro Pode ser uma questão de trabalho Um ambiente de trabalho Que você vê Que não tem mais nada a ver Com você As pessoas fazem coisa Pelas costas Se for outro tipo De situação Pessoas que pegam dinheiro Das suas costas E que esse cinco de ouro Tá ali Pessoas até que você se sacrificava Mas assim Trabalha em vão Pelo que eu tô vendo Dez de ouro Gente Teve perda financeira aqui Nossa senhora Muitos de vocês tinham Roubo de dinheiro pelas costas Dez de ouro Dez de ouro fala De prosperidade financeira De abundância Vem na clarificação De uma carta que fala De perda financeira A morte Morte é finalizações Gente Que babada Cinco de ouro de novo Ó Cinco de copos Querendo pular Ó Oito de copos Querendo pular Carta da pessoa Indo embora Quer dizer Me fala mais Sobre esse págino De espadas Aí Vai tocar É todo Ai de ouro Ó Ó Dois de espadas Aqui embaixo Eu não tava vendo O que tava acontecendo Ai de ouro Eu não ouvi nisso Se for um trabalho Aqui Muitos de vocês É uma questão de trabalho Se for um trabalho Aqui Você vai querer Meter o pé E ir pra outro Ou então Se for um projeto Aqui com outras pessoas Ou uma ou mais pessoas Você vai meter o pé Sem ficar independente Se for uma questão De casamento Por exemplo Que Dez de ouro Também pode falar De casamento Eu tô sentindo Que não é só você Você com a pessoa casada É uma galera ali Também envolvida Não sei se é a família Dessa pessoa Que você tá casada Porque dois de copas Fala mais de parceria Mas três E três Fala mais de Mais que uma parceria Mais gente Na maioria das vezes Tá Dez de espada Finalização de um suco doloroso Saiu seis de espada Aqui de novo Gente Muitos de vocês Vão viajar também Você vai sair Desse lugar aqui Vai viajar Pode ser uma questão de família Tá Pode ser uma questão de família Vocês vão viajar Deixa eu beber uma água Rapidinho Ai, é de pausa Eu acho que vocês vão até Abandonar essa situação aí Vai trazer até uma vitalidade Pra você É uma situação Que também te botava Muito pra baixo Você sacrificava Essas pessoas Essas pessoas Te sacaneavam Pelas costas E ainda te colocavam Pra baixo O mundo é finalizando Mas o mundo é uma carta Que também fala De lições importantes Que tinham que ser aprendidas As de paus Tinha que ser aprendidas Cavaleiro de copas Seis de copas Pode ser que Pra algum de vocês Se for questão de romance Pode ser que você Apareça na tua vida Uma pessoa do passado Não é ex Ou uma ex Ou um ex Pode ser ex Pode Mas pode ser só uma pessoa Que você conhece há muito tempo Tá Cavaleiro de copas Oferecimento de amor Não sei de copas Aqui Você vai De repente Oferecer amor Pra uma pessoa Que tenha mais a ver Com você Então vai aparecer Essa pessoa Na tua vida Tá Vamos continuar Aqui embaixo Muitos de vocês É um relacionamento amoroso Mas tinha coisa de Gente Seria um relacionamento amoroso A maioria de vocês Era uma coisa sólida Você morava com a pessoa Você tinha um projeto Com a pessoa Uma sociedade Era casado E teve algum roubo De dinheiro pelas costas Ah, de espada Querendo pular aqui Dois de espadas É a carta de você Não tá vendo nada O que tá acontecendo Não tá vendo nada O que tá acontecendo Nos bastidores Seis de paus O que mais O que que essa carta Tá aí Dois de espadas Espada é a carta Você não tá vendo O que tá acontecendo Tem uma coisa Mascarada aí Sete de paus Com ar de espada Ar de espada Sete de paus Você tava lidando Com uma pessoa Que ficava na defensiva Com você Porque ela tava Escondendo alguma coisa De você Pessoa que sempre Fica na defensiva É uma pessoa Que toda vez Que você desconfiava Que tinha alguma coisa Errada Ela revertia a situação Pra fazer você Se sentir culpado Disso Vou dar um exemplo Ah gente De novo isso Virgem Não é possível Vou dar um exemplo Você tá desconfiando Que seu parceiro Tá De bate-papo Romântico Com uma pessoa Com uma pessoa No celular Não tô Não tô incentivando Você invadir a privacidade Do outro Não Ficar mexendo No celular Do outro Mas de repente Se você viu Se a pessoa deixou Na mesa Você viu Vou dar um exemplo Porque não incentiva Ninguém a ficar Bisbrilhotando Coisa dos outros Tá É Aí você viu Era uma coisa Escancarada Mas é Quando você for Tomar satisfação Da pessoa Você viu coisas Mas sabe por que Também eu tô fazendo isso Porque você não me dá Um carinho suficiente Por isso que eu vou Procurar na rua A pessoa bota a culpa em você A pessoa tá errada Ainda bota a culpa em você Isso aqui tá demonstrando Com dor de espada Que é uma pessoa Que ainda revertiu A situação Fazendo você Se sentir culpado Você tá desconfiando De mim A pessoa tá dando Todas as provas possíveis Que tá fazendo Alguma coisa pelas costas Você tá desconfiando De mim É reverte a situação toda A gaslight também Me fala Não Mas olha isso Olha o que você fez também Você me fez eu fazer isso Se você fosse uma pessoa Mais carinhosa Eu não estaria procurando Outra pessoa na rua Aí você fica Ah mas o que Será que eu não sou carinhosa mesmo? Ou carinhoso? Sete de copas O que eu vou dizer? A carta da confusão Da ilusão Você ficava Ah é verdade De repente eu exagerei A pessoa lá Fazendo declaração de amor Falando coisas indecentes Lá no whatsapp Não sei o que Você é Mas porque eu realmente Eu não dei carinho Acho que de repente Tem que ser mais carinhoso Carinhoso com você Gente É claramente isso O as de espada É o as da verdade Alguém escondendo a verdade No meio da defensiva Aquela defensiva Reverte a situação Pra fazer você Se sentir o culpado Você que não pode Você não pode Perguntar isso pra ela Dois de espada Ai gente Vocês estão lidando Com alguém de touro Touro tem uma cheiragem Assim também De um possível Narcisista Eu não posso falar Que é Essa energia aqui De morcego É uma energia Pra medir um vampirismo Dois de espadas Enforcado Enforcado Dois de espada É a carta de É a carta da negação Tem um dois de espada Aqui Gente do céu Ai meu Deus O dois de espada É essa carta aqui Tá vendo Deixa eu botar o foco Você não tá vendo O que tá acontecendo Acabou Era exatamente Dois de espada Acabou que tava No fundo do baralho Você não tava vendo O que tava acontecendo Enforcado Enforcado é uma carta Que fala De você analisar Por todos os pontos De vista Uma situação Só que como você Não tava conseguindo ver Porque essa pessoa Reverte a tudo Ela te confundia Você não conseguia ver Direito Não se tá lidando Com manipulador Uma manipuladora Aqui E daí vão ver Outras pessoas Na situação Ainda fazia triangulação Ai Por isso que vem Essa carta da tentação O que que eu falei Pra vocês no início Da atirar Isso aqui tem energia Do diabo pra mim Independente do contexto Você tá lidando Com uma pessoa Que tem energia Do diabo Nossa Me avisa Quem é Que eu não quero Nem passar Na mesma calçada Que essa pessoa Por que esse cavaleiro De copas Tá aqui Isso aqui Pode ser a energia Dessa pessoa mesmo Que toda vez Que você tenta sair Ela Por isso que Essa tentação Saiu Um baralho Esse cavaleiro De copas Tá aí Olha eu acho Que inverteu Dois de copas Invertido Uma parceria Que se desfaz A justiça Amantes E a torre E a lua Embada a torre Com as as de espada Embada a torre As de espada É o as da verdade Vai ver a lua em cima A lua fala De coisas ocultas Que alguma verdade Estava escondida De você Aí vai vir A torre E vai mostrar tudo E a torre É uma intervenção divina Pra mim Esse págino de espada Essa comunicação Essa mensagem Você vai ficar sabendo Com o que você tava Se metendo E nesse Nessa descoberta Uma parceria Vai se desfazer Não vai ter mais jeito nenhum A justiça Vem no fundo do baralho Uma carta Que fala De justiça divina Esse aqui Tá falando Que essa pessoa Vai colher O que ela plantou Também E você também Pelo menos Você se sacrificou Muito por essa Ou essas pessoas Aqui E vem o amante Também Que pode ser Que tenha outra Pessoa na jogada De repente Se você gosta De outra pessoa Você vai querer Oferecer amor Pra outra pessoa Mas muitos de vocês Só vão sair Dessa situação aqui Ai de espada Com sete de paus Nossa Mas eu vou fazer Só assim Gente Não tô Fazendo Eu acho que Inverteu Ai 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 Rainha de paus Invertida Aqui são duas coisas Ou É a energia Dessa pessoa Que é extremamente Manipuladora Isso aqui é uma confirmação Ou então São as duas coisas Ou É a tua energia Que essa pessoa Fazer alguma coisa Pra fazer você Não agir Não se sentir Confiante Ai de copas Ai meu Deus Ai de copas Fala de Se amar Você se amar Se a pessoa Fazer Ai gente Dois de espada Ó Ó Você tá lidando Com Ó Sete de paus De novo Você tá lidando Com uma pessoa Aqui Que não é Fó que se cheire Tá De novo Vê aqui O dor de espada Com um ar Dez de espada Quer dizer Uma pessoa Que ficava Revertendo a situação Pra fazer você Se sentir culpada Ai você Pra fazer você Não agir Pra você Fazer você Se sentir culpada Se você Se sente culpada Você não vai embora Você vai ficar Caramba Dor de espada Embaixo De novo Ó Que pessoa Manipuladora Que você Tá Se envolvendo Aqui Vê logo Na clarificação Do ar de espada Sete de paus Que é carta Do que? Tá a pessoa Revertendo a situação Eu vou Mais uma carta Com isso aqui Eu vou finalizar Não tenha vergonha De merecer Saiu no oráculo Sabe o que você Que tá saindo Não tenha vergonha De merecer É uma pessoa Que ainda faz Chantagem emocional Pra você Se você deixar Você é uma ingrata Um ingrato Deixar essa pessoa Aí quem tá falando Não tenha vergonha De merecer o melhor Você não tem que ficar Se preocupando Com uma pessoa dessas Não gente Não é pra se vingar Mas é só deixar pra lá Eu fiz uma tiragem assim Acho que foi pra romance Na tiragem de romance Pra Nos próximos 15 Romance para os próximos 15 dias Foi semana passada Dá uma olhadinha lá na playlist Acho que é tiragem de romance Ar de espada Com sete paus Eu adoro Porque a carta Cai no sentido correto Depois ela dá uma cambalhota E cai invertido Sete de copa de novo Carta da confusão Não sei o que fazer De ficar bobão Ah, dez de copas Com Rei de ouros Eu acho que aqui Você querendo buscar O seu melhor Uma situação que te traga Estabilidade Aqui, gente O mundo Cinco de copas E sete de copas O mundo Cinco de paus E sete de copas Isso aqui Isso aqui Tá me informando Que você já tentou Sair várias vezes Dessa situação Só que essa pessoa Faz uma manipulação Que faz você ficar Nossa, que pessoa perigosa Algum de vocês Tão lidando com um psicopata mesmo Não tem copa aqui Não tem nem sentimento Algum de vocês Tão lidando com um psicopata Não falo nem narcisista Ela tá lidando com um expert Na manipulação Pra finalizar A lua, né Claro que essa é a lua Coisas ocultas Foi uma grande ilusão Isso aqui Rei de copas Embaralha a energia Dessa pessoa Você pensou que era uma pessoa Que te amava Mas era uma grande ilusão Essa pessoa Que se mostrou Você conhecia essa pessoa Se mostrou uma fofa Pra você Até por um bom tempo Ela te enganou bem O rei de copas É o rei do amor Só que veio a lua Ilusão Ela fala de ilusão Você está lidando Com um manipulador Dois bons Uma manipuladora Temperança Fala de Ó Morte Morte Fala de finalização Gente Mais uma É pra você enterrar Essa pessoa aí Tá Da tua vida Mais uma Dessas duas cartas aí Gente Vocês ouviram barulho Eu não vou parar o vídeo Amantes Amantes Rei de paus Temperança Fala de você Buscar sua cura Paz Harmonia E amantes Fala de você Você fazer sua escolha De coração Mas aqui nesse baralho É um pássaro voando Fala de liberdade Fala até de você se conectar Com pessoas que tem mais a ver Com você Que querem voar Do teu lado Não é uma pessoa que fica te botando Pra baixo Fica revertendo tudo Você é culpado de tudo Você não merece isso O que esses amantes Tá aí Pra algum de vocês Pode ter uma Você sair de um relacionamento Pode ser que você goste de outra pessoa Só tava esse relacionamento Não sei por que Aceito por que também Sabe lidando com o manipulador Amantes Dois de copo Sabe o que isso aqui tá simbolizando? Pra muito de vocês Depois que você sair Esse relacionamento abusivo aqui É que tá muito forte Uma questão de relacionamento mesmo Tá Pode ser um trabalho? Pode Questão de família? Pode, gente Vocês vão encontrar Mais pra frente Uma pessoa que tem tudo a ver com você É como se fosse Uma recompensa Porque a justiça Que tinha saído aqui Fala de justiça Cada um vai colher Essa pessoa também tá ferrada Amantes fala De uma conexão Muito Uma conexão de almas Que pode aparecer pra você E o Dois de Copas Fala de parceria De amor mútuo Quando você finalizar isso aqui Ah, Rafael Então eu vou finalizar hoje Semana que vem Vai aparecer essa pessoa Não, gente Pode demorar meses Até anos Não sei Pra cada pessoa Vai ser diferente Mas isso aqui É porque você se amou Esse aqui é o reconhecimento De que isso aqui Você não quer mais pra você Cinco de pausa Eu não quero mais relacionamento Assim, de conflito Briga Competição É uma pessoa que compete com você Faz de tudo Pra se sentir maior Que você Em tudo Nossa senhora Eu vou tirar o The Soul Journey E vou tirar o Annes e Sextras também Tá Não vou tirar lá de romance Relacionamento kármico Vocês já se conheceram antes É, né É claro que é um relacionamento kármico Com certeza vai sair com um grande aprendizado Isso aqui De novo Vou repetir sempre Não estou romantizando tristeza Ou relacionamentos abusivos Jamais Disso Mas algum de vocês É um relacionamento Que você tinha que aprender Alguma lição aí Principalmente O que você não deve mais O que você não deve ser E gente Que você não deve se conectar mais Mas isso aqui prova Que prova que provavelmente Você tinha alguma dívida kármica Com essa pessoa Ou você se relacionou Com essa pessoa Pelos momentos Pelos Você se relacionou Com essa pessoa Pelos motivos errados Essa pessoa demonstrou Alguma coisa no início E você deixou passar Não vou nem tirar Antes do romance Só peguei pra ver O fundo do baralho Porque eu não vou tirar nada Relacionamento kármica A pessoa entra na tua vida Pode ficar um bom tempo O mundo fala já Pode ficar anos Na tua vida aí Mas elas não Depois que aprendem a lição A pessoa Tem que sair da tua vida Por algum motivo O universo botou Essa pessoa na tua vida aí Nossa Se a pessoa até te botava Tanto pra baixo Que você não sentia Nenhuma alegria de viver Humor A carta do humor Eu escolho focar No lado No lado O lado O lado bom da vida O lado De luz da vida Quer dizer Uma pessoa que te botava Pra baixo né Arrependimento Eu sei que eu não posso Mudar o passado Acabei de falar Que essa pessoa Deu um sinal Que você deixou passar Agora Deixa eu tirar Um anjo do Ancestórios aqui Gosto de tirar Vários oráculos Seja gracioso Em movimentos E ações A carta fala Não posso ver Se você conectar Com uma pessoa Preste atenção Não entra de cabeça Nisso aqui não Eu acho que é a continuação Da semana passada Dá uma olhadinha lá Pra tirar de medo Mas o foco Da tiragem É o seguinte Essa pessoa Que é Expert em manipulação Se você tem Forte touro No mapa Essa pessoa Tem forte Pé de touro Tem forte no mapa Pode ser que a tiragem Da semana Retrasada Eu não sei Ressoe pra vocês Também Tá bom né Ah Veja Águia Veja Por uma perspectiva Mais alta Alguns de vocês Ainda estão Nessa situação Essa carta Que tá falando Tomar cuidado Com esse Gaslight Que essa pessoa Faz com você Se vocês não sabem O que é gaslight Eu vou deixar Posso deixar Até nos comentários Na descrição Do vídeo Algum vídeo Que explique isso Que é uma manipulação Que a pessoa Faz pra fazer Você se sentir É Duvidar Você duvidar Da sua sanidade A pessoa Faz uma manipulação Que faz você Achar Que sempre a culpa É sua Que você Viu coisa Que não era Viu coisa errada Não era bem aquilo Essa carta Faz você olhar Por todas as perspectivas É tipo a carta Do enforcado Ó Vidente Veja além Da situação Corrente É a mesma coisa Veja Além da situação Corrente Você vê Com uma perspectiva Mais alta Do que essa pessoa Tá tentando Te manipular Mulher Lobo Desbloqueio Seu lado Selvagem Isso aqui Quer dizer o que? Que é uma pessoa Que fica te reprimindo Você não é natural Na frente dela Porque ela não deixa Aí você fica se prendendo Não precisa estar assim Desbloqueie seu lado Selvagem No fundo do baralho Abrace a energia Da paz Essa pessoa Quem vai te trazer Paz jamais Gente Virgem Eu não aguento Não aguento mais fazer Tiragem assim não Resolva essa situação Aí Tá bom? Então é isso gente Espero que tenha servido De ajuda Pra vocês Olhem as outras tiragens Os outros signos No mapa de vocês Nas casas de acidente Lua, Vênus e Júpiter E de repente Tem mais informação por lá Nem que seja complementar Tá bom? Então é isso gente Semana que vem Vem com mais tiragem para virgem Um beijinho Tchau, tchau